Então, meus amigos, eu estou aqui divulgando esse grande talento a qual Deus está transformando, transformou a vida dele, que antigamente no baile funk ele cantava muitas montagens e fazia muito sucesso. Já desde novinho, ele fez só uma passagem rápida no baile funk e Deus já o resgatou para fazer uma obra para o grande músico. Como era a tua música antigamente no baile funk? Qual era a tua montagem para ser mais cantado do mundo do expulso? Como é que era? Bom dia do expulso é tradição, vem derrubando tudo Colou um ninhão de neves, um ninhão de taipo E soltava o corredor, entoltava o corredor Falando de cana, o coelho, o bandido, o corpo velho Arrasta geral, arrasta geral Papo reto sem pular, semente do mal É o bandido expulsado, arrasta geral Mas aí as coisas mudaram, hoje como é? Hoje é para Jesus Ô glória, ô glória, Jesus que liberta, ele te dá vitória Ô glória, ô glória, Jesus que liberta, ele te dá vitória Ô novinha, Jesus que é melhor pra tu Ô novinha, Jesus que é melhor pra tu Vai servir a ele para de tremer o bumbum Vai servir a ele para de tremer o bumbum Agora eu gostaria de dar o contato pra show Quem quiser contratar ele, tá com ele na sua igreja Pra ajudar ele a dar aquela continuação na sua caminhada Porque eu sei o quanto é difícil Tá aqui o telefone do pai dele Qual que é o telefone aí? Contato Qual o telefone de contato? Fala aí Qualquer coisa fala comigo Marcelo da Cicrone que eu vou fazer o contato Valeu galera? Obrigado por tudo aí Tchau Tchau Obrigado.